Prosseguindo, vamos agora para o item 6 do nosso material didático Origines de Alexandria Bom, meus irmãos, a história desse homem que nós vamos estudar agora é a história de um homem que vive durante essa perseguição de Décio ele foi preso durante a perseguição de Décio ele não morreu na perseguição nós não temos descrição na história de como ocorreu essa libertação dele normalmente a libertação ocorria após a pessoa aceitar, sacrificar e a verdade é que esse Origines de Alexandria ele era um grande mestre, um grande escritor escreveu obras defendendo o cristianismo ele é considerado assim o homem mais inteligente desse período só que muito provavelmente devido a perseguição e ele ter sido liberto, isso é provado na história, ele foi liberto ele vai começar a pregar heresias horríveis tá bom? é a história que nós veremos agora bom, ele morre no ano 253 Décio já tinha até morrido mas ele foi preso durante a perseguição ok? e eu marquei aí como tempo de destaque o ano da morte dele 253 da era cristã bom, Origines era criança quando seu pai foi martirizado próximo do ano 202 e diz a história que naquele período ele sendo ainda jovem, criança ele enviou documentos enviou cartas para o seu pai que estava na prisão dizendo pai, não nega permanece fiel ele mesmo quis se entregar para ser morto junto com o pai a mãe não deixou trancou a casa não deixou ele sair porque ele queria se entregar dizer eu sou cristão quero ser preso com meu pai quero morrer juntamente com ele ele tem uma história toda muito bonita tá bom? mas tem um fim muito trágico o comentário prossegue Origines foi um teólogo respeitado escreveu muitas obras então eu cito aí primeiro Eusébio de Cesareia que diz Origines por este tempo compunha os comentários a Isaías como também pelas mesmas datas os comentários a Ezequiel deles chegaram a nós trinta tomos tomos são divisões ou capítulos ou até livros tá bom? trinta tomos do comentário a terceira parte de Isaías olha só a terceira parte de Isaías tinha trinta livros até a visão era jovem mas ele teve que trabalhar para ajudar sua mãe a criar os seus irmãos e ele já era um estudioso já era um aluno estudante das escrituras e ele se dedicou ainda mais acabou se tornando um professor de Alexandria e diz até a história que nessa dedicação ele resolveu se castrar para se dedicar só ao Evangelho é uma questão um pouco contraditória e acaba que em Alexandria vão dizer que ele não poderia ser ministro do Evangelho por ter se castrado é uma visão errada que eu já vi pessoas defendendo até os dias atuais porque o sacerdote ele não podia ser castrado o sacerdote de Israel mas isso não se aplica ao Novo Testamento a doutrina do Antigo Testamento era uma doutrina para o corpo simbolizando uma doutrina para a alma por isso que nós vemos no Antigo Testamento uma proibição para comer carne de porco mas Jesus Cristo disse o que entra pela boca não contamina o homem então aquilo era uma simbologia para nós não aceitarmos contaminação para a nossa alma a contaminação para a nossa alma são o que? são as heresias então não era correto mas ele acabou sendo rejeitado como ministro do Evangelho por ele ter tomado essa decisão de se castrar mas prosseguiu como professor então nesse período ele era escreve grandes obras veja o comentário prossegue eu coloco aí as suas obras contra Celso e Echapla são muito exaltadas contra Celso depois eu vou até publicar para vocês lá no grupo ele foi o que fez a melhor defesa contra esse escritor pagão que criticou muito o cristianismo eu já comentei sobre a obra de Celso para vocês vocês devem ver nas aulas lá passadas onde ele coloca o cristianismo como uma cópia das religiões pagãs coloca o próprio judaísmo como uma cópia das religiões pagãs e na época eu comentei para vocês os erros dele que alguns comentem até hoje dizer que a história bíblica do Dilúvio ela foi uma cópia de escritos tá bom de um homem chamado Sargão II só que Sargão II viveu nos anos 700 e Moisés escreveu lá próximo dos anos 1400 1500 e hoje nós sabemos que a história do Dilúvio ela foi contada também por indianos persas até pelos maias então você vai dizer que todos copiaram tá bom de uma determinada fonte eu acredito que a interpretação natural é que esse evento ele foi um evento que foi muito comentado pelas nações todos os descendentes de Semcã e Jafé permaneceram com aquela história pois bem então Origines fez uma excelente defesa criticando a posição de Celso e como ele tratava os cristãos e essa eu até comento abaixo era uma versão bíblica que continha seis traduções alinhadas lado a lado versão do antigo testamento tá ok então ele tinha a versão em hebraico em aramaico em grego então ele pegou seis traduções em latim tudo colocou todas lado a lado então quando você ia ler o antigo testamento você lia numa coluna em hebraico lia outra coluna em aramaico outra coluna em grego outra coluna em latim então ele fez essa obra que foi uma obra assim excelente um grande trabalho ele mesmo ele estudou o hebraico para poder estudar o antigo testamento e aqui eu comento uma questão muito importante é bom você ver que até esse período da história a igreja cristã ela dava uma atenção especial ao antigo testamento acreditando que as profecias do antigo testamento continuam de pé de Isaías de Ezequiel por quê? porque quando for organizada a igreja católica vulgo babilônia apocalíptica o que ela vai fazer? ela vai começar a pregar que as profecias do antigo testamento tem que ser desprezadas até hoje católicos e protestantes pregam isso eu não entendo como existe entre nós pessoas que dizem que eles são referências doutrinárias são heréges você não pode desprezar nenhuma parte das sagradas escrituras e olha nós estamos aqui no ano 253 e nós vemos que a igreja dava atenção tanto que estudava-se hebraico para conhecer as profecias do antigo testamento as profecias de Isaías sobre a vida do Messias a rejeição do Messias e depois um reencontro entre o Messias e Israel principalmente a partir do capítulo 60 65 essas profecias estão de pé qualquer um que falar diferente irmãos a igreja tem que considerar falso profeta enganador e se os protestantes pregam isso por padrão nós temos que considerar todos eles enganadores não podemos ter outra atitude vamos estar traindo o cristianismo e as escrituras sagradas bom eu coloquei aí para vocês um texto de Eusébio de Cesareia e o que ele fala sobre origens ele diz e tão cuidadosa era a investigação que Origenes fazia das palavras divinas que até aprendeu a língua hebraica comprou as escrituras originais lembre-se que nesse período não tinha livro eram pergaminhos e eram caríssimos então comprou as escrituras originais conservadas entre os judeus com os próprios caracteres hebreus e seguiu a pista das edições de outros tradutores das sagradas escrituras além dos 70 os 70 é uma tradução chamada septuaginta ela foi feita cerca de 250 antes de Cristo ou seja 500 anos atrás considerando a parte de origens quando os israelitas eram escravos dos gregos os gregos dominavam o Egito e eles estavam organizando uma grande biblioteca onde? em Alexandria ok? então foram reunidos 70 eruditos judeus lá no Egito e foram até pagos para que eles fizessem uma tradução do hebraico para o grego essa tradução foi chamada tradução dos 70 ou septuaginta tá bom? então ele diz que ele viu diversas traduções além dos 70 os 70 eram em grego então ele viu tanto hebraico quanto grego aramaico e prossegue além das traduções trilhadas e alternantes de Áquila de Simacos e de Teodósio descobriu outras que após seguir-lhes o rastro tirou a luz não sei de que esconderijos onde se ocultava desde antigamente bom por que estavam ocultas essas escrituras do antigo testamento nós estamos no ano 253 a perseguição aos judeus já diminuiu muito mas 120 anos antes lá nos anos 230 235 o imperador Adriano ele proibiu os judeus de ensinarem a sua lei em todo o império romano mandou destruir todas as escrituras dos judeus isso ele fez em reação a revolta que os judeus organizaram chamada revolta de Barcoba eu comentei sobre essa revolta com vocês volte lá no livro 2 tá ok então cerca de 120 130 anos antes os judeus estavam proibidos de ensinar as escrituras nesse período essa perseguição já está diminuindo nós já temos histórico até de judeus sendo respeitados pelos imperadores romanos aquela ira pela revolta acabou porque nesse período Jerusalém não existe o que existe foi a cidade que o imperador Adriano organizou que ele chamou de Aélia Capitulina e chamou a terra de Palestina essa briga que nós temos até hoje ela vem dessa atitude desse imperador Adriano eu nunca chamo aquela terra de Palestina eu chamo de Canaã e Judéia mas até em mapas da CPAD eu já vi eles cometerem esse erro pois bem então voltando para os dias de Origines os judeus eles passaram por um período de grande opressão e agora está diminuindo essa opressão então ele certamente fez buscas e já está encontrando agora os judeus com maior liberdade estão encontrando os textos do Antigo Testamento então ele citou aqui três traduções do Antigo Testamento que ele usou para fazer a sua O comentário prossegue a respeito dessas por sua obscuridade e por não saber de quem eram indicou somente o seguinte a saber que uma foi encontrada em Nicópolis perto de Ásio e a outra em outro lugar parecido nas Echaplas ou seja essa tradução que Origines fez de seis colunas por isso Hexa de seis colunas em que ele tinha a mesma Bíblia do Antigo Testamento em várias traduções uma do lado da outra nas Echaplas dos Salmos ao menos depois das quatro edições conhecidas não somente pôs uma quinta tradução mas também uma sexta e uma sétima sobre uma delas está indicado que foi encontrada em Jericó dentro de um jarro em tempos de Antonino o filho de Severo ou seja como as escrituras judaicas estavam sobre perseguição sobre proibição então alguns acabaram por guardar aquelas escrituras por quê? porque o verdadeiro cristão ele ama as escrituras de Gênesis e da Apocalipse tá ok? por isso eu enfatizei e repito pra vocês até esse período da história da igreja a igreja cristã amava as escrituras do Antigo Testamento depois ela vai ser desprezada por católicos e protestantes e prossegue todas essas traduções ele reuniu em um só corpo dividiu-as em membros de frase e as colocou umas frente às outras junto com o próprio texto hebreu deixando assim a cópia das chamadas Echaplas a parte preparou a edição de Áquila Simaco e Teodócio junto com a dos 70 nas Tétraplas ok? então ele tinha tradução que ele botava quatro às vezes trato seis e depois chegou a sete textos referentes ao Antigo Testamento para poder estudar melhor as escrituras do Antigo Testamento então foi uma obra excelente nesse período ele ainda ainda é um cristão não pregava heresia veja eu coloquei aí um comentário também que tem na obra você tem dois livros de origens que foi traduzido para o português que ele é vendido por uma editora católica e uma delas chamada das origens que fala como do gênesis da origem de diversas crenças de diversos povos veja o que comenta a introdução dessa obra dele em 212 Orígenes realizou uma viagem a Roma para ver a antiquíssima igreja de Roma aí conheceu o presbítero Hipólito posteriormente viajou para a Cesareia na Palestina onde a pedido do bispo Teótito e de Alexandre bispo de Jerusalém pregou nas assembleias cristãs apesar de ser leigo o que provocou o protesto de Demetrio o metropolita de Alexandria que o chama novamente para Alexandria e o problema de chamá-lo é exatamente por ele não poder ser ministro ok já que ele tinha feito uma cirurgia para para ficar como eu vou chamar assim tá bom e prossegue transladou-se também para a província romana da Arábia atual Jordânia a pedido do governador da dita província que desejava ser instruído pelo Alexandrino ou seja era um governador que admirava as escrituras sagradas entre os anos 218 e 222 dirige-se a Antioquia convidado por Júlia Mameia mãe do imperador Alexandre Severo que desejava informar-se sobre o cristianismo então tirei da introdução ao volume 30 da obra patrística das origens de Alexandria esse é o título da obra das origens então é um histórico importante e mostra como esse homem era um grande mestre era um grande mestre respeitado e quando alguém queria se interar sobre o cristianismo aconteceu da própria mãe do imperador chamar origens e era comum que os mestres eles vivessem de ensinar e receber o seu salário por esse trabalho bom vimos aí até o ano 218 222 vendo que ele era uma pessoa de destaque escreveu grandes obras agora agora vamos ao ano 250 eu digo aí origens foi capturado durante a perseguição de décio lembre-se que essa é a perseguição que ela acontece em todo o império eu coloquei aí um texto do historiador da enciclopédia histórico-teológica da igreja cristal ele diz ele mesmo foi preso em torno do ano 250 torturado e submetido ao suplício do sepo não o mataram mas não foi a melhor solução para ele dois ou três anos depois veio a falecer em tiro onde se refugiara sempre cheio de Deus sempre lutando e sempre pobre contava então entre 60 e 70 anos de idade bom a história não diz porque ele foi solto ele foi preso sendo torturado e essa tortura do sepo era uma tortura também que o indivíduo ele era esticado ok a ponto dele ter os seus ossos quebrados ok nós não temos certeza se ele sacrificou para ser solto você está sobre tortura é algo terrível às vezes a pessoa perde realmente a consciência um dia sem se alimentar apanhando sendo torturado uma semana um mês às vezes dois meses acaba que às vezes a pessoa acaba cedendo a verdade é que infelizmente ele vai se tornar um grande herége então a hipótese de que ele tenha adorado o demônio e pode acontecer a pessoa adora o demônio acaba que ela sai dali e começa a pregar heresias a pessoa que vai participar de um culto ao demônio ela vai se recuperar facilmente ou ela vai ficar sem sequelas espirituais vou chamar assim é muito difícil a igreja verdadeira teria que fazer um trabalho muito forte com esse homem falar olha você não vai poder mais ensinar você vai sentar aqui para aprender e eu quero ver se você não está desenvolvendo uma heresia tinha que ser feito isso mas pelo jeito não fez ele continuou dando aula e vai se tornar um grande herége bom o comentário prossegue normalmente essa perseguição principalmente a de Décio resultava em morte ou aceitar trabalhar como lapsos ou traditore parece ter sido o que ocorreu com Origenes pois foi solto e desenvolveu muitas heresias Origenes desenvolveu a purificação das almas após a morte doutrina que era defendida por todos os povos pagãos e que a igreja católica a chamou de purgatório Origenes defendeu também a teoria chamada apocatástase onde defende que todas as criaturas de Deus receberão perdão no final de tudo até o diabo seria perdoado olha eu só consigo pensar em uma razão para o indivíduo desenvolver uma heresia dessa era um grande mestre um grande doutrinador todos gostavam de ouvi-lo e de repente ele começa a pregar doutrinas absurdas a doutrina da purificação da alma após a morte irmãos era uma doutrina pagã todos os povos pagãos defendiam os romanos porque eles não iam lá nas catacumbas ou seja nos cemitérios perseguir os cristãos porque eles acreditavam que os mortos ficavam ali naquele mundo e o máximo que eles e os vivos deveriam fazer era dar oferta a eles de alimentos de orações para que eles não atormentassem os vivos e eles acreditavam também que eles podiam influenciar para que esses mortos eles se recuperassem ou fossem beneficiados na outra vida se você ver aquele filme Troia que é um filme fundamentado em livros pagãos gregos você vai ver que o grande herói de Troia chamado Heitor quando ele morre o pai de Heitor pede a Aquiles que é o rei de Troia ele pede ceda o corpo do meu filho você venceu matou ele mas ceda para ele fazer a cerimônia para botar uma moeda para o barqueiro porque quando a pessoa morria ele ia com a moeda chegou no outro mundo toma aqui uma ajuda para você me colocar num lugar bom aqui do inferno para eu poder escapar dos piores lugares esse é um resumo da crença pagã de que a pessoa morreu mas ela pode ainda ser beneficiada purificada na outra vida cristão não faz isso cristão jamais fará isso a igreja católica vai adotar lutero vai manter essa prática até a morte dele a igreja anglicana e a igreja luterana até hoje mantém essa prática isso é paganismo essa é a religião da Babilônia essa é a religião de Baal ok então o indivíduo começar a pregar que existe purificação para as almas após a morte seria o mesmo que você vê um assembleiano hoje está pregando um cristão autêntico surgiu uma perseguição foi torturada quando ele sai de lá aí você vai ver ele fazer uma cerimônia fúnebre ele começa a dar ordem para a alma por exemplo sair do purgatório virou um pagão é isso que nós temos que falar então infelizmente esse período de torturas e de perseguição ele gerava esse tipo de herége e nós veremos na história os católicos e protestantes farão a mesma coisa a última história que eu vou contar para vocês será das bruxas de Salém eu sempre falo para vocês e a tática lá que era protestante qual era eles prenderam uma série de cidadãos comuns e prenderam alguns anabatistas para o cidadão comum eles chegaram diz a história prenderam lá uma negra que era escrava estava vivendo lá nos Estados Unidos e falaram para ela se você confessar que você é adoradora do demônio nós te soltamos a moça falou ah é então tá bom aí confessou foi solta só que aí chegou na vez do pastor anabatista em uma irmã da igreja dele e também um irmão que foi preso porque diz que ele tinha o dom de revelar as coisas até futuras e os protestantes falaram isso aí é bruxaria aí chegou na hora deles e falaram olha se vocês confessarem que vocês adoram o demônio nós soltamos vocês cristão não iria fazer isso você vai confessar que você é adorador do demônio se fizesse isso caia no mesmo erro que parece ter sido o erro de origens e de outros que nós temos visto na história então a perseguição romana ela não tem diferença da perseguição católica e da perseguição protestante na verdade hoje a história diz que a perseguição católica foi pior que a perseguição do império romano a perseguição do império romano teve imperadores que eles até gostavam dos cristãos mas a perseguição católica irmãos ela não tem interrupção desde que Constantino assume o trono até o ano 1834 quando ocorrem as últimas perseguições católicas na Espanha a perseguição não teve interrupção prendeu o anabatista é morte não existe histórico de um papa que ele fosse simpático dos cristãos não existe tá bom e as perseguições protestantes a história hoje comprova que ela era pior que a católica e pior que a romana os próprios católicos nas suas obras dizem olha a nossa inquisição nós confessamos o erro mas nós pelo menos tínhamos critério torturávamos os anabatistas só por uma hora se ele não confessou jogávamos ele na cela no outro dia mais uma hora de tortura não confessou jogava na cela e ficava assim mais uma hora só por dia e a própria obra confessa mais as obras as torturas protestantes duravam duas horas dez horas às vezes um dia inteiro às vezes vários dias seguidos quem é que resiste a uma tortura dessa mas nós veremos essas histórias com detalhes à frente mas o propósito era o mesmo tanto o católico quanto o protestante aqui eles queriam fazer com que os cristãos adorassem o demônio a igreja católica para soltar o cristão o cristão anabatista bastava o cristão confessar que era adorador do demônio é a mesma coisa os protestantes vão fazer a mesma coisa nas bruxas de Salém aqueles que confessam ser adorador do demônio eles soltam mas um pastor anabatista não vai fazer isso como que ele ia subir no púlpio depois ah, você para ser solto você confessou lá que era adorador do demônio e aquela irmã aquele irmão também que pelo jeito era um pentecostal tinha o dom de revelação como eles subiriam no púlpio depois então a tática é a mesma podemos dizer que não existe diferença entre os pagãos romanos os católicos e os protestantes se alguém quiser estabelecer uma diferença é reconhecer que os protestantes e os católicos eram piores que os pagãos romanos e esse é um fato da história não tem como eles negarem bom, coloquei um outro trecho aí para vocês da enciclopédia histórico e teológico da igreja cristã que diz o seguinte entre as suas especulações especulações de origem havia a crença de que as almas que tinham errado numa vida anterior eram colocadas no mundo num corpo humano como parte de um processo de purificação e que todos os seres até mesmo o diabo e os seus anjos acabariam finalmente sendo recuperados e restaurados pela graça de Deus irmãos eu não posso tratar mais esse homem como um cristão a igreja católica e a igreja protestante até hoje descrevem ele como um pai da igreja um grande erudito mas eu não posso ele se desviou se desviou pregou heresia ok o que ele pregou aqui literalmente é o espiritismo observe que nem os romanos eles acreditavam que os homens voltassem a este mundo eles acreditavam que poderia até atormentar as pessoas mas voltar a viver num corpo humano como está escrito aqui isso é espiritismo isso é o princípio do kardecismo Allan Kardec vai viver bem depois mas o que esse homem pregou aqui já era o espiritismo então nós não podemos considerar ele um cristão e prossegue Origenes tornou-se um grande herege aí eu comentando né mas a igreja católica e as igrejas reformadas o chamam de pai da igreja bom também coloquei um texto aí falando de Origenes e a Imaculada Conceição de Maria esse texto aqui eu já vou esclarecer pra vocês não fica claro que Origenes tenha defendido que Maria tenha permanecido virgem mesmo depois do nascimento de Jesus os católicos vão defender isso e eles se apoiam em Origenes agora pense que incoerência olha as heresias que Origenes prega você vai fundamentar uma doutrina nesse homem é uma grande coerência bom o comentário diz desposada com José mas não carnalmente unida a mãe deste foi mãe imaculada mãe incorrupta mãe intacta a mãe deste de qual este a mãe do Senhor unigênito de Deus do rei universal do salvador e redentor de todos bom porque não fica claro que ele tenha defendido que Maria tenha permanecido virgem porque vamos dizer se você ler o texto aqui ele pode estar falando que José não a conheceu até que ela concebeu e deu a luz a Jesus o seu primogênito tá bom isso está descrito na Bíblia a igreja católica vai defender a heresia de que ela permaneceu virgem até a morte depois vai defender a heresia de que ela no caso também não morre ascende aos céus vai defender a heresia também de que ela nasceu sem pecado e que ela é mediadora entre Deus e os homens e que ela é mãe de Deus a igreja católica vai desenvolver todas essas heresias mas mesmo o herége origines ele não deixa claro que ele defendia que ela permaneceu virgem ok mesmo depois do nascimento de Jesus não existe profecia sobre Maria continuar virgem a profecia diz que a virgem conceberia tá bom agora por que que a igreja católica vai desenvolver isso e por que que provavelmente origines pode ter desenvolvido isso por que ele desenvolveria porque existia no paganismo do mundo antigo a crença de que Semiramis que também no império romano era chamada de Diana dos Efésios ok existia a crença de que ela era virgem mesmo tendo dado a luz ao seu primeiro filho né que foi o organizador da torre de Babel tá bom chamado Nimrod e depois ao seu segundo filho chamado Tamuz que ela teria tido com o seu primeiro filho Nimrod ou seja o próprio filho teve relação com a mãe gerou outro filho e ela declarou que Nimrod era Deus por isso ela que era mãe de Nimrod então também era mãe de Deus em Tamuz também que nasce era Deus e que ela teria permanecido virgem essa era a crença pagã corrente no mundo antigo isso não existe dúvida mas o paganismo católico vai desenvolver essa heresia eu comento Orígenes parece defender que Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus a igreja católica interpretou que ela permaneceu virgem até a ascensão aos céus mesmo que Orígenes tenha defendido isso não dá para ficar claro né sempre lembrando esse homem se transformou num grande lege então se tem uma doutrina que ele tenha dado início é claro que você deve desprezar essa doutrina né ou ficar muito atento o comentário prossegue Orígenes foi também o primeiro a defender o batismo de recém-nascidos herdando do paganismo romano a prática de consagar criança a divindade vaticanos que seria o responsável pela capacidade da criança vaticinar ou seja falar veja o texto que ele comenta da epístola no seu comentário da epístola aos romanos ele diz a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos esse aqui é o primeiro documento que defende o batismo de recém-nascido é o fundamento da igreja católica e das igrejas protestantes quem é o homem que defende essa heresia eu chamo de heresia porque cristianismo requer confissão de fé não existe essa de pessoa nascer no cristianismo até esse período da história da igreja nós estamos vendo todos os escritos anteriores todos eles rejeitavam essa doutrina tá bom eles defendiam sempre que o catecúmulo uma pessoa que fosse batizada ela passava por um período de estudo de preparo e depois ela deveria confessar com a sua boca que é o que está escrito na bíblia tá bom entre tantas heresias faz sentido acreditar que os escritos desse homem defendem essa heresia eu concluo diante de tantas heresias não é possível considerar origens como um cristão não é possível considerá-lo como um pai da igreja mesmo que historicamente esse termo seja usado pai da igreja para muitas pessoas mas nós sabemos que historicamente a igreja católica controlou essa história e ela querendo estabelecer um papado querendo utilizar o termo padre que era utilizado para os sacerdotes de Júpiter essa expressão não existe na bíblia eles copiaram dos sacerdotes de Júpiter o próprio Jesus falou a ninguém chameis pai na terra por quê? porque isso era comum entre os pagãos então eram cristãos não historicamente chamaram assim mas foram os católicos e os protestantes que chamaram então por isso que eu coloco aí pai da igreja entre aspas tá ok? e aí m蝉